Imperdível! Aqui na O Capona Modas, você encontra araras como essas aqui, ó, com valores promocionais, descontos que podem chegar a 70%. Quer exemplo de valor? Fábio Costa, vamos mostrar, olha só essa blusa bem colorida, bonitona, que já com desconto vai ser pra você por R$ 35,96. Que desconto é esse? Quer um estilo mais social? Olha só, essa opção aqui, mulherada, show de bola, né? Corre pra cá, aproveita que a equipe aqui, ó, capricha, te dá descontos aí especiais. Inclusive, quer acessórios? Tem muita variedade, óculos, cintos, bolsas, olha só, essas sapatilhas aqui, ó, um verdadeiro arraso, né? Público infantil também tem vez nessa loja de grandes marcas como Carinhoso, Marisol, Malve e Relokit. Agora faz o seguinte, dá uma passeada pela loja, aqueles trabalham com grandes marcas como Jimmy, Dimetal, Opnus, Eventual, Miss Misses, Salo e Diz. Público feminino não pode faltar, é claro, né? É, Fábio, vamos mostrar as opções lindas aí pra você arrasar em qualquer ocasião. Público masculino também tem vez aqui, viu? E de grandes marcas com descontos especiais para pagamento à vista ou, se você preferir, parcelamento em até seis vezes nos cartões. Eu tô falando pra você de Ocapana Modas aqui na Zona Sul de Porto Velho, a loja da família, vem! E aí E aí